Neste vídeo vou explicar como instalar a linguagem Python no computador. Então, por exemplo, vamos ao Google, escrevemos Python e normalmente a primeira ocorrência será o site oficial python.org. Vou abrir aqui o site. Uma vez em python.org, vamos procurar o separador, aqui o segundo, downloads. Se tiverem um sistema operativo Windows, será simplesmente clicar aqui na última versão. Se tiverem outro sistema operativo, é abrir aqui um dos separadores do lado esquerdo. Vou exemplificar aqui o Windows, vou clicar aqui na versão. Vamos dizer onde queremos guardar o aplicativo, por exemplo, na pasta de transferências. Guardar. O download em si é muito rápido. Então, está aqui quase a terminar aqui a transferência. Vou agora abrir o aplicativo. Ou, em alternativa, podia ir à pasta de transferências. e vou executar. Vou clicar aqui onde diz install now. E começa então a transferência, ou melhor, a instalação do programa. O processo demora cerca de um minuto. Eu aqui vou fazer aqui uma pausa no vídeo. Vou retomar, entretanto, estará praticamente a terminar a instalação da linguagem Python. Cá está. Vou então fechar. E, neste momento, tenho então a linguagem Python disponível no computador. E, simultaneamente, o idle, que é o ambiente onde vamos poder programar, escrever programas e executá-los. Para abrir, vamos, por exemplo, aqui, vou clicar no canto inferior esquerdo, no ícone Windows, e vou procurar, aqui na letra P, Python. Portanto, reparem que está aqui instalado, Python 3.12, e vou clicar aqui na primeira opção. Chamo a atenção para uma coisa importante. O ambiente que aparece aqui, inicialmente, é o shell. Como está aqui escrito aqui em cima, I don't shell. O shell é o ambiente onde, habitualmente, executamos os programas. Então, a primeira coisa que devemos fazer aqui é abrir o editor. Para isso, vou clicar aqui onde diz File, e, peço desculpa, e aqui New File. E, reparem, agora sim. Este é o editor, que não tem nome. Posso lhe dar o nome. File, Save Us. E vou guardá-lo, já agora, na pasta das transferências, pois, idealmente, até, comecemos a fazer uma pasta Python. Mas, vou lhe dar um nome, por exemplo, Olá. E tenho, então, agora, aqui simultaneamente os dois ambientes. Tenho aqui o ambiente, o editor, e aqui o shell, o interpretador. Posso fazer aqui um exemplo simples. Reparem, um pequeno programa de uma linha, print. Portanto, escreve, entre aspas, e diz a tradição que devemos começar com o programa Olá, Mundo. Quando iniciamos uma nova linguagem, podemos escrever Olá, Mundo. Fechar as aspas e fechar aqui os parênteses da instrução print. Agora, reparem, se eu tenho, então, aqui o editor, se eu clicar aqui onde diz Run, Run Model, vou executar o programa. Ele vai pedir para gravar, o que é natural. E, rapidamente, aqui, então, o programa foi executado, no Idle Shell, e escreveu, então, a mensagem Olá, Mundo. Então, vamos lá, Mundo. Então, vamos lá.